Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde pra você, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado, boa tarde pra você em todo o estado, em Caicó, no Rio Grande do Norte acompanhando o nosso programa, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo carinho, a audiência pela TV União começa agora o Conexão RN, que tem a minha apresentação, Cardoso Silva, produção, edição de Cainan Cardoso, imagens de José Alberto e Jaime Dantas o nosso programa Conexão RN traz os destaques de hoje, uma entrevista com o comandante da Polícia Militar aqui em Caicó o Major Valmere Costa, embora o nosso programa não tenha essa linha realmente policial, mas a insegurança toma conta e o programa Conexão RN tem também a obrigação de falar sobre segurança pública, né e é sobre esse assunto que a gente conversa com o comandante da Polícia Militar em Caicó, Major Valmere Costa que fala sobre esse assunto a nossa reportagem de volta no nosso programa, o momento de alegria, o momento de humor no programa de hoje, confira os Comédias, que é um grupo de jovens de Caicó que está bombando na internet aí com brincadeiras, com comédia os Comédias, confira no nosso programa de hoje no Conexão RN e ainda uma entrevista com o presidente do PHS, Iassu é um seridoense, é um caicoense que é pré-candidato a deputado federal no Rio Grande do Norte ele fala sobre a sua avaliação, a sua opinião sobre o atual quadro no estado do Rio Grande do Norte questão que envolve saúde, segurança pública, enfim vamos bater um papo com esse seridoense no programa de hoje o Conexão RN está apenas começando começando agora o nosso programa Conexão RN já sempre em nome das lojas Amaremança e Casabela goleada de preços baixos confira aí o panfleto da Amaremança e Casabela olha só, uma goleada realmente de preços baixos já em clima de Copa do Mundo já trazendo preços inacreditáveis promoções imperdíveis e da Amaremança e Casabela com a gente aí nessa torcida dos preços baixos continue com a gente comprando na Casabela Amaremança mais próxima da sua casa em todo o Rio Grande do Norte estado da Paraíba para você que nos assiste nosso abraço pela internet também confira aí portanto Amaremança Casabela com a gente o assunto segurança pública vem sendo discutido comentado em todos os setores nosso estado e o nosso programa Conexão RN não poderia ficar de fora dessa discussão sobre segurança aqui em Caicó infelizmente se é aumentado o número de ocorrências envolvendo as chamadas os chamados roubos ou assalto à mão armada o que a polícia vem fazendo nesse sentido quais as providências e que forma avalia o comandante da polícia militar Major Valmir Costa confira agora na tela do Conexão Nossa reportagem conversa com o comandante da polícia militar em Caicó Major Costa que fala a nossa reportagem para exatamente fazer uma análise da situação que se observa do aumento de assaltos aqui da cidade de Caicó e o trabalho ostensivo mesmo diante da situação em que enfrenta a segurança pública do Rio Grande do Norte armas apreendidas um grupo preso a polícia tem intensificado as ações comandante o senhor como cidadão que mora em Caicó como comandante do CISP-PPM como é que o senhor vê esse aumento quase todos os dias assaltos à mão armada registrados em Caicó a população está temerosa com essa situação olha isso não é assim somente em Caicó vamos dizer o estado todo e o Brasil inteiro toda vez que você liga uma TV ou uma emissora de rádio com certeza você vai se deparar com ocorrências policiais aumento no número da criminalidade de um modo geral o Rio Grande do Norte e a cidade de Caicó também não é diferente entretanto a polícia militar ela está trabalhando todos os dias o nosso efetivo ele vai para a rua na tentativa de coibir esses assaltos não podemos nos debuçar e ficar numa zona de conforto dizendo que o estado não tem condições e que se não tiver condições a polícia militar não vai fazer nós temos que dar uma resposta recebemos o nosso salário para exatamente prestar segurança e diante disso não pode ser diferente a polícia militar ela tem a obrigação de garantir a segurança da população eu sei que existem as dificuldades isso aí nós sabemos não podemos esconder entretanto não é justificativa somente para dizer que não vai fazer porque falta condição então a polícia ela está na rua existe um empenho muito grande de cada policial militar aqui do 6º BPM a gente vê estão exatamente se integrando para garantir a segurança da população embora tenha acontecido nesses últimos dias um aumento no número de roubos aqui na cidade de Caicó mas a polícia ela continua trabalhando abordando e fazendo policiamento ostensivo recentemente a polícia fez uma apreensão de algumas armas de fogo nenhuma operação que foi em conjunto com a polícia civil aqui de Caicó isso foi também já uma resposta diante dessas ondas de roubos na cidade? tem que ser é uma resposta sim nós tomamos conhecimento e a polícia civil ela solicitou uma busca e apreensão na residência desse indivíduo que tem informações que ele pratica vários crimes aqui na cidade de Caicó e diante disso nós fomos até a residência dele equipes aqui do 6º BPM da CIPAM da polícia civil e encontramos duas armas de fogo uma certa quantia de drogas lá no local e como não pode ser diferente foi conduzido até a delegacia de polícia civil a fim de ser autuado em flagrante e que esse indivíduo fique respondendo exatamente e a disposição da justiça comandante um dos acusados ele é acusado também de até a fogo no carro de 1PM é nós temos essa informação que há uma possibilidade desse indivíduo ele ter incendiado o carro de 1PM entretanto não há uma prova concreta ainda a polícia civil ela está investigando esse caso a polícia civil é quem é responsável pela investigação aqui na cidade de Caicó e diante disso já existe essa investigação aponta esse indivíduo como suspeito e só temos a trabalhar tanto com a colaboração da polícia militar e com o trabalho feito pela polícia civil para tentarmos desvendar esse crime e caso ele seja comprovado que esse indivíduo foi quem ateou fogo no veículo do policial ele responder por esse crime está importante acompanhamos essa entrevista com o Major Costa o Romero Costa ele é comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar aqui da cidade de Caicó fez uma avaliação importante no trabalho operacional ostensivo da Polícia Militar e você pode ajudar ligando 190-190 informando denunciando crimes porque porventura estejam acontecendo em seu bairro e se fosse cidade a gente espera que as coisas possam melhorar porque infelizmente tem aumentado a onda de ocorrências e roubos e assaltos que na realidade é um tipo de crime só roubo ou assalto a forma que você enxerga mas são roubos que são verificados aqui nessa cidade de Caicó tem aumentado infelizmente a gente espera que essa situação possa mudar intervalo é rápido daqui a pouco voltaremos com muito mais para você produtos Vita Quero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exija o melhor produtos Vita Quero um sabor irresistível o supermercado Ligue Zarb coloca em campo seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria na hora de fazer as suas compras aproveite as ofertas do Ligue Zarb que tem a terça do pão quarta da economia quinta das frutas e verduras sexta da carne e sábado da pizza porque aqui todo dia é dia de economizar venha para o Ligue Zarb e faça parte desse time campeão Ligue Zarb com alto serviço de carnes açougue próprio e panificadora Rua Joel Damaceno Centro Caicó telefone 3417-1588 Vem Credibilidade confiança e tintas originais você encontra na loja geração 21 tintas automotivas imobiliárias além de baterias Moura para autos e motos uma loja que você compra e confia na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas Marizia Smolder e muito mais não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você Impacto Confecções próximo a rodoviária em Caico A AGF Nogueira Distribuidora situada em Caico uma empresa que vem em constante crescimento está no mercado há mais de 10 anos distribuindo 12 indústrias entre elas marcas consolidadas como Elma Chips Mentos Vale Dourado Mococa Zumpi Life Raiola Baston Itamaraty Kisla Tia Lúcia e São Marcos atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte GF Nogueira distribuindo serviço e qualidade informações no fone 34174835 em breve em todo o estado do Rio Grande do Norte Rádio Com falando alguém na escuta? locação instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação sinalizadores de giroflex de todas as marcas rádios portáteis fixos e móveis repetidoras antenas mão de obra especializada tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 30868846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo mas ao nosso lado o Edmar que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com ela já está há sete anos no mercado no segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex é um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado porque já tem um trabalho já concretizado não é isso? É isso e também nós fazemos a parte também do marketing e assim muitas parcerias com o pessoal de 4x4 de até dentro do rádio amadorismo também e fazendo com que divulgue essa marca Rádio Com Boa pessoal boa tarde aqui é o Edson Oliveira para você que me conhece sou gerente de relacionamento e mercado aqui da V2Net trazendo para esse sábado a volta do nosso programa Minuto V2 dicas e informações úteis ao nosso cliente e amigo aí ao vivo acompanhando pela TV União trazendo dicas de internet do qual essa semana especificamente falaremos do uso de antivírus bom pessoal vocês sabem que o antivírus nada mais é do que um aplicativo programado para uso em computadores residenciais comerciais notebooks tablets e telefones celulares voltados para o aumento de segurança da sua navegação dado o grande número atualmente de números e de ameaças e a gente vai me ver a gente vai me ver então um em um milagre mas aqui eu eu Então, vamos lá, vamos lá. Então, é o nosso ser humano caminhado. Que para o seu urbanismo, é o nosso ser humano que para a gente falar com E aí Que sua Maria Mança e Casa Bela tem pra você mais próxima da sua casa Os Comédias É o momento de humor, é o momento de descontração Aqui no nosso programa Conexão RN Essa turma, esse grupo de jovens aqui de Caicó Que faz sucesso na internet Muito bacana aí o trabalho deles Os Comédias na tela do Conexão Fala galeria do Youtube Eu sou Bruno César e está começando Os Comédias Hoje resolvemos fazer uma edição especial Dar um presente de Natal a vocês Nossos vídeos extras ficarão nas sextas-feiras A partir das 5 horas da tarde Então, estamos dando esse presente a vocês E o nosso presente é você se inscrever aqui na nossa página E dar um gostei e compartilhar na página dos favoritos E adicionar nas suas páginas como Facebook, Twitter, Instagram, enfim E vamos falar de um tema bastante comum na Natal Que é Amigo Oculto É isso aí, vamos tratar de um amigo oculto ou amigo secreto Em todos os cantos de avenida de sua região é tudo a mesma coisa Você puxa o papel Lá tem o nome de uma pessoa que está no meio da rodinha de amigos E você não pode dizer o nome dele E no dia da brincadeira você dá um presente Mas tem algumas coisas que podemos dizer que é do pobre Pois estipular preço no presente O preço é desistido mais ou menos Ah, é de 2 a 30 reais Ou é de 2 a 10 reais Se faça um pouco e provar Vamos ver agora algumas situações que acontece Quando você tira o papelzinho do amigo oculto Veja Oi, nós vamos tirar o papel Mas ninguém pode falar não Porque senão você vai estragar Você estraga a brincadeira Você vai estragar vocês também Então vamos lá, todo mundo tirando o papel Ninguém Olha Vai, tira Olha aí, ninguém disse quem tirou, hein Ninguém disse quem tirou Ninguém Não é fazer não, viu Oxe Aqui é que eu vou dar, Pedro A jumenta E nisso é o que acontece quando tira o papelzinho Depois vem a questão das pessoas que sempre tem um jeitinho de falar Quando vai entregar os presentes Que é mais ou menos assim Oi Meu amigo secreto É uma pessoa É uma pessoa E ela assim Ela tem brava Meu amigo secreto Eu não vou dizer não, meu irmão Interessa a galera, hein? Oxe, meu irmão Oi Meu amigo secreto Ele não é secreto não Que eu vou dizer Meu amigo secreto Ele tem dois braços Por incrível que pareça Não tem uma testa Tem um atestado médico Oi Mas eu vou Meu amigo secreto Meu amigo secreto é uma pessoa Oi Eu vou lhe dar um presente Que eu comprei somente dentro Você não queria ser DJ? Não queria meter na rodela Não queria mexer na rodela Não queria mexer na rodela É dentro que eu meto a rodela Tá aqui, olha Eu trouxe um som pra você E ainda Uma caixa Segura A caixa É pra vocês Eu vou dizer que é vocês Agora cadê um deles? Todos no chão Estou jogando esses bichinhos Tudo no chão Olha A história É tudo no chão Eu acho que é muito fácil Muito gosto Eu acho que ele não o manteleu, bicho Olha Meu amigo secreto É você Perfeito, eu trouxe um negócio que você queria, você não queria ser DJ? Ó, aqui ó, primeiro isso daqui pra você ser DJ, já pode acender aqui pra você gravar e depois até quando você levar pras festas, já pode levar e tomar bastante nas festas Viu pra você? Cadê o meu? Eu quero o meu, vai! Bota no chão! Mas tá bom! Amaricou o fraco pra quem é o meu? Bora, caiu o meu! O seu presente! É o quê? Só pensei em você quando eu fui comprar! Ai, cadê? Levando em consideração que você não toma banho na tua mão que você vive num médico tomando injeção na bunda Né? Oi! Gostou? É maravilhoso! 2,40 né? Não tomo mil, não tem lugar! Nem tirou o preço! Valeu! Errou! Valeu! Estamos chegando ao final do vídeo das comédias O vídeo foi curtinho só pra não passar o Natal em branco e dar esse presente a vocês! O colorido nosso! É você se inscrever no nosso canal, dar um gostei e compartilhar ele nas redes sociais, falar pros amigos, enfim! Então eu desejo a vocês um Feliz Natal e até o próximo dia 27 de sexta-feira vai ter o vídeo oficial dos comédias aqui no YouTube a partir das 4 horas da tarde! Tchau! 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 mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor, produtos Vitaquero, um sabor irresistível. O supermercado Ligue Zarb coloca em campo o seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa. Driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligue Zarb, que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza. Porque aqui todo dia é dia de economizar. Venha para o Ligue Zarb e faça parte desse time campeão. Ligue Zarb com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora. Rua Joel Damaceno Centro Caicó. Telefone três quatro um sete quinze oito oito. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja geração vinte e um. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos, uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece pra você. Impacto Confecções, próximo a rodoviária em Caico. A GF Nogueira Distribuidora, situada em Caico, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de dez anos, distribuindo doze indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zupi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos, atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone três quatro um sete quarenta e oito trinta e cinco. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Rádio Com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de rádio comunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de rádio comunicação. Rua Jaro de Noco, trinta e dois, Lagoa Nova, fone trinta e oitenta e seis, oito oito quatro seis. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo, mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com, ela já está sete anos no mercado, ok? No segmento de rádio comunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já reconhecido em determinadas áreas, no estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de quatro por quatro, de até dentro do rádio amadorismo também e fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com. Voltamos com o nosso programa Conexão Riene, na tela do povo potiguar para todo o Rio Grande do Norte, para você em Caicó, Mossoró, Natal, Santa Cruz, Tangará, para você em Açú, alô Vale do Açú, que nos acompanha também aí o nosso abraço, nossa boa tarde, fala em Açú, nós temos aí uma entrevista com o ser doense aqui de Caicó e mora lá em Açú. Trata-se do Romildo Queiroz, Romildo Queiroz, ele é presidente do PHS, que é o Partido Humanista da Solidariedade lá em Açú. E ele esteve essa semana aqui em Caicó falando exatamente sobre essa questão da discussão, né, sobre um melhor o Rio Grande do Norte, sobre a campanha política que vem por aí, ele inclusive é pré-candidato a deputado federal e a gente resolveu abrir o espaço porque ele é um cara que aqui de Caicó e aqui do Ceridó tem boas ideias e a gente vai ouvir, né, vai ouvir esse Ceridóense que é mora em Açú e chama-se Romildo Queiroz, tem família aqui em Caicó, confira na tela do Conexão. Realizado em Caicó a plenária do Partido PHS na Câmara Municipal em Caicó. Ao nosso lado, Romildo Queiroz, que é presidente do Partido em Açú, é da comissão executiva no Rio Grande do Norte. Romildo, inicialmente dizer que esse é o momento em que os partidos se começam a se reunir para uma grande discussão que é a campanha em 2014 que vem ainda. É verdade, Cardoso, é um momento importante que estamos vivendo na política do Rio Grande do Norte, mesmo porque é um momento que se afunila, não é, os entendimentos políticos na esfera estadual, onde já houve nos meios de comunicação algumas insinuações de mais uma chapa majoritária. Então, estamos vivendo esse momento importante e o PHS vem participando desse momento, conversando, dialogando com esses pretensos candidatos ao governo do Estado que aí surgem. E é um momento que a gente tem que ter cautela, mas é um momento também que começam a se definir essas questões estaduais a nível de majoritária. O Rio Grande do Norte viu um momento de incertezas, né, porque em virtude da crise que o Estado enfrenta, o descaso do próprio governo do Estado, a situação, o desejo de mudança realmente do povo. Como é que você vê também aí os rumos do partido em meio a tanta coisa que, podemos dizer ainda, as escuras no Estado? Nós temos que entender uma coisa, Cardoso, que o Rio Grande do Norte, nesse momento, não necessita de um político populista ou popular. Nesse momento, o Rio Grande do Norte, o nosso Estado, necessita sim de um gestor preocupado com as questões sociais do nosso povo, preocupado com aquilo que é importante para o desenvolvimento, no que se refere a todos os âmbitos da saúde, educação, geração de emprego e renda, que o sofrimento que existe hoje no nosso Estado é grandioso. Então, nesse momento, é importante que todos os partidos entendam e comecem a entender realmente que precisamos de um gestor, de uma pessoa que queira resolver os problemas e que não esteja preocupado com a questão da popularidade, do populismo para enfrentar essa campanha. Então, nesse momento, o partido PHS também está imbuído com esse propósito de enxergar, de conhecer, de ver, de perceber a importância de um homem ou de uma mulher que possa resolver realmente os problemas do nosso Estado. É esse o pensamento do partido e o partido vai comungar com esse projeto, vai trabalhar e vai, se possível, errar o menos possível para a gente não cometer mais nenhum erro, para não cairmos novamente no sofrimento por tudo que está passando de ruim no nosso Estado do Rio Grande do Norte. Romildo Queiroz, ele é seridoense, você é aqui da região do Ceridó, de qual município, Romildo? Eu sou filho de Caicó, eu nasci em Caicó, logo muito novo, mudei para o Estado de Goiás, retornei agora para o Rio Grande do Norte há 14 anos, resido hoje na cidade de Iaçu, mas toda a minha família, minha mãe mora em Caicó, nós temos casa, propriedade aqui na cidade de Caicó, nossa família é toda do Ceridó, nós estamos lá a trabalho, estamos vivendo há 10, 11 anos em Iaçu, mas eu sou filho de Caicó, nasci em Caicó e temos grandes laços e convívio semanal com a cidade de Caicó. Como pré-candidato a deputado federal no Rio Grande do Norte, você espera contar também com o apoio desse povo e seus conterrâneos aqui da região de Caicó? Com certeza, não tenho dúvida disso, com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que aqui trabalham, com as pessoas que trabalham com o meu segmento também, enfim, com a classe política, com as entidades de classe, todas aquelas pessoas que estejam em buído, que tem um propósito maior que é eleger um deputado federal filho da terra, eleger um deputado federal que queira trabalhar para o município de Caicó, para o Ceridó e para o Rio Grande do Norte. Acompanhamos, portanto, aí, muito obrigado Romildo Queiroz, ele que, como já disse, ele é ceridoense, ele é de Caicó, mora no Vale do Açú, é do Partido Humanista da Solidariedade, que é o PHS, vai ter um papo com a gente aí sobre a sua visão, a sua avaliação sobre o atual quadro no Rio Grande do Norte que estamos vivendo, momento em que o povo espera mudanças, um melhor estado, as coisas possam melhorar na questão da saúde pública, a questão da segurança, a gente torce que tudo isso possa encontrar caminhos para melhorar no Rio Grande do Norte, ouvimos a avaliação aí do Romildo, que pretende, inclusive, uma cadeira na Câmara Federal, vai ter um papo com a gente aqui no programa Conexão R&D. Boa sorte para você, Romildo, Caicoense, Ceridoense, e que, muito querido, conhecido aí, mora hoje na cidade do Açú, um abraço Açú, que nos assiste aí pela TV União, nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia. Final do programa, Conexão R&D para hoje, um grande abraço, bom final de semana, até o próximo sábado, meio-dia, aqui na TV União, com mais um programa Conexão R&D. Boa tarde a todos.